Hoje nós vamos fazer a floruxa. São 6 módulos com papel em proporção de 1 por 3. Para isso usaremos um papel dupla face. E a maneira mais fácil de cortar em 1 por 3 é medindo o mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Com o lado que vai ficar a cor, que é esse aqui, nós vamos dobrar as duas bordas, só uma pequena parte, não dobra todo, para não ficar marcado no meio do módulo. Agora vamos levar essa borda até a linha e a mesma coisa com a borda de cima até o vinco. Vamos lá. 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 Essa pontinha, vamos guardar aqui dentro. Agora vamos repetir o mesmo procedimento desse lado. Abre, leva até o meio, dobrou ao meio. Eu vou riscar novamente, só para visualizar melhor, mas não precisa ficar fazendo isso. Aqui é a marca, leva a ponta até a marca, sempre pelo meio. Agora vamos fazer esse trabalho do meio para dar o volume na peça. Com as duas pontinhas que vão formar as flores para dentro, dobramos ao meio. A dica é, essa dobra não faz com muita força, faz o vinco só de leve, porque aí ele vai dar volume e ela vai ficar assim, bem redondinha. Agora, a ponta, levaremos até aqui, ao encontro das duas capas do papel. E da mesma forma, só dobra sem apertar muito, para isso ajudar no volume da peça. Abre, e vamos marcar por dentro esses dois vincos aqui em montanha. Delicadamente, sem vincar muito a peça. Pronto. Esse é o módulo. Agora falta fazer mais tinta. É possível fazer a floruxa sem cola, mas como é mais complicado, nós vamos fazer hoje a floruxa com cola. Enfia até o final, de modo que encontre essa ponta com a ponta do outro. Primeiro, fazemos as seis de um lado, para só depois fazer a do outro lado. Porque eu vou colocar essa ponta com a ponta do outro. Vamos lá. Colar de um lado, viramos pra colar o outro. Vamos lá. Pronto. Tá pronta a floruxa. Agora, falta só abrir a florzinha. Tá pronta a florzinha. Simples, não? Prontinho. Vamos aproveitar pra fazer todo o fio. Então, vamos lá. Para fazer o fio precisaremos de um fio, strass, uma pedrinha e uma franja. Pra alça, vamos usar mais ou menos uns 35 cm. Fura com uma agulha, bem aqui no meiozinho. Aí, abri. Dá um nó na ponta. Bem forte. E pronto. A parte de cima já está pronta. Pra baixo, usaremos um pedaço de mais ou menos uns 12 cm. Não tem uma medida muito certa, não. Não tem uma medida muito certa, não. Primeiro, enfia na franja. Junto os dois fios e passo a pedrinha. Pronto. Aí, o lado oposto, nós vamos furar igual fizemos com a parte de cima. Um pedaço. 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 Na medida que eu uso, eu faço assim. Encosto a pedrinha aqui e faço um nó. E aí, puxo esse nó até aqui na borda. Mas claro que isso cada um faz do tamanho que preferir. Eu gosto assim. Vou dar mais um nó. Como aqui tem o peso da franja, eu gosto de dar mais um nó pra ficar mais resistente. Pra evitar que tenha algum problema de vazar pelo buraco com o peso da franja. E volta. E pronto. Agora falta apenas o nosso extrace. Pra dar um brilhinho especial no miolo da flor. Né? Fica bem mais bonito. Prontinho. A floruxa está completa. Vou aproveitar e mostrar pra vocês algumas variações da floruxa. Nessa aqui, eu não fiz essa dobra do meio. Tá vendo? Ela tá retinha. É uma opção também. Que fica uma peça diferente ao final. Mas é a mesma coisa. O mesmo processo. Só que sem essa dobra do lateral. faz a peça só reta. E essa aqui é uma variação com 8 módulos ao invés de 6. Pra fazer com 8 módulos, nós precisamos que cada uma tenha um ângulo de 45 graus. Vou mostrar pra vocês como fazer essa variação. A mesma coisa. O início é o mesmo. Dobra o meio. Apenas nas pontas. Tchau. 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 E vocês vão recapitulando as dobras, porque até o próximo passo é igualzinho, só vai mudar a forma de chegar no ângulo final, ao invés de fazermos aquela dobra no meio e levar a ponta ao outro lado, nós teremos como referência essa dobra aqui, vê que aqui tem um bolso né, tem uma dobra aqui, uma capa diferente aqui de papel, dobrando sempre pelo meio, agora a nossa referência é essa capa, eu vou riscar para ficar mais fácil. Então eu vou dobrar pelo meio, como na primeira versão e vou levar essa capa até o risco aqui do meio, até esse encontro das duas capas. Perceberam? Então eu tô levando esse bolso né, essa marca aqui do bolso, até esse encontro das duas bordas do papel. E nisso eu vou ter ao final um módulo mais fino, esse aqui vai ficar com 45 graus e assim teremos uma peça de 8 módulos. agora a mesma coisa, abre, guarda, inverte a dobra e guarda a ponta do outro lado. Vamos fazer de novo do outro lado, vou marcar aqui para vocês verem melhor. Pelo meio, eu vou levar a marca até o meio do módulo. Abre, inverte e guarda essa ponta do outro lado. Pronto. Aí ele ficou mais fino e assim nós teremos uma peça de 8 módulos, não apenas 6 como a original. E para ficar assim redonda como essa, aí é só enrolar bem assim e trabalhar com ela dessa forma. Aí ela fica assim. Viu? Espero que tenham aproveitado, que gostem do nosso modelo e vamos todos dobrar floruxas. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.